E aí rapaziada do canal, beleza? Tá começando mais um videozinho aqui pra vocês. Galera, tô saindo do trabalho agora. Vou ir lá ali buscar minha namorada. E nada melhor que fazer um videozinho aí, né? Aproveitar esse meio tempo aí e fazer um vídeo aí pro canal, beleza? Então, bora comigo. E então rapaziada aí, como é que vocês estão? Coloca aqui nos comentários aí se vocês estão curtindo os vídeos aí do canal. Coloca aí também sugestão de vídeo, galera. Não esqueça aí de colocar sugestões de vídeo pro canal, beleza? Pra ajudar a gente aí nas ideias. Rapaziada, tá vindo uma moto nova pro canal. Tem uma surpresinha pro canal. É isso aí, galera. Tá vindo uma moto nova pro canal aí. Deixa eu fechar esse vidro aqui. Porque eu não gosto que as pessoas ficam me olhando quando eu tô gravando. O povo fala assim, esse cara é louco. Tá falando sozinho dentro do carro. Aí, né, pra não... Mas tá bom. Melhor fechar o vidro um pouquinho, né? Aí ninguém me enxerga. Vambora. Chegou o final de semana. Agora, a pena, né, que não tem muito o que fazer, né? Por conta aí desses acontecimentos aí, né? No mundo, né? Mas só de chegar no final de semana, só de estar no final de semana é muito bom, né, galera? Apesar que eu trabalho nos finais de semana também, né? Claro, como eu trabalhei hoje, amanhã eu folgo. Mas, de qualquer forma, é muito bom. E o povo tá louco, mano. O povo, nossa... O povo tá louco. Correria total aqui. Então, rapaziada, tá chegando moto nova pro canal aí, certo? Uma novidade que logo, logo eu vou lançar. Tá vindo moto nova pro canal. Não é moto grande, tá? Já vou avisar. Não é moto esportiva. É uma moto pro dia a dia, tá? Que eu vou usar pra vir trabalhar e tal. Pra fazer, né, as correrias do dia a dia. Então, tá vindo moto nova pro canal aí, logo, logo. Creio eu que... É só a conta de eu conseguir achar uma moto, entendeu? Porque tá muito difícil achar, galera. É moto e... Nossa, tá muito difícil mesmo. Pelo tipo de moto que eu quero. Tá muito difícil. Muitas pessoas tão procurando também pra comprar, né? E acaba que eu não tô achando do jeitinho que eu quero, assim, sabe? Eu quero a moto conservada. Claro que esteja num preço bacana, né? E... E a galera tá pedindo preço muito... Muito absurdo, né? Em algumas motos aí, dependendo do ano e tal. Aí... Por isso que eu tô esperando um pouco, né? Pesquisando com calma. Porque vai, né? Aparecer algo bom. Basta ter um pouco mais de paciência. E aguardar, né? Que vai aparecendo. Aí eu tô aguardando esse meio tempo aí. Assim que surgir... Assim que surgir a moto aí pro canal. Eu vou estar apresentando pra vocês. Vai ter motovlog. Vai ter a apresentação da moto. Né? Vai ter também, né? As minhas impressões, né? Com certeza vai ter as minhas impressões. De... De dono, assim, da moto e tal. E eu espero que vocês gostem. Logo, logo. Eu trago pra vocês essa novidade, tá bom? Vamos continuar nosso trajeto aqui. Rapaziada, lembrando. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, beleza? Deixa seu comentário, seu like. Ative o sininho de notificação aí. E por favor, galera. Não esqueça de se inscrever no canal. Tem muitas pessoas que assistem o canal. Mas não são inscritos, rapaziada. Então, por favor. Ajuda o canal a crescer. Tá muito difícil o canal crescer, né? Tá muito... Tipo, tá muito difícil mesmo, rapaziada. De verdade. Então... Eu faço esses vídeos porque eu gosto, certo? Mas ajuda a gente a crescer aí. Ajuda o canal, né? A espalhar meus vídeos pra... Pra mais pessoas, né? Para que assim o canal possa evoluir. E eu possa estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Eu sei que... É complicado, né, galera? Ficar pedindo assim pra galera se inscrever e tal. Mas... Dá aquela força pra nós lá, beleza? Tem uns inscritos fiel aí que curte o Civic, né? Sempre estão nos comentários aí e tal. E... Pô, agradeço demais também essa galera. E a galera também das motos. Agradeço muito também essa galera. E... Pô, obrigado pelos inscritos aí que eu tenho. São poucos, mas... Como eu disse... São aquele público fiel, né? Que eu tenho no meu canal. Oxi! Ó o Homem-Aranha! O que que tá acontecendo, galera? Ai, na verdade eu até sei o que tá acontecendo. É coisa de jogo, tá? Mas eu não vou entrar em... Nesse assunto aqui no canal, não. Porque não é intuito do canal, né? Falar de jogo, futebol. Então... Provavelmente é jogo de futebol, tá? Ai, ai. Pô, que fio aí, hein? Nossa, eu vou pegar um trânsito, eu acho, né? Uma carreada aí. Ai, ai. Só tinha um carr... Eu falei carriado, só tinha um carrinho buzinando. Só tinha um buzinando ali, pô. Ai, sacanagem, viu? Então é isso, rapaziada. Acho que eu vou estar encerrando esse vídeo por aí aqui, né? Daqui a pouco eu já tô chegando ali no meu destino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal aí pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri